Item 17, processo 48.565.3.1.2014.13. Recurso administrativo interposto pela GER Amazonas, geradora de energia da Amazonas SA, em face do alto de infração 28 de 2014 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de rede. Diretor relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação rural. Em 12 de agosto de 2013, a SFG realizou fiscalização na UTE Ponta Negra. O escopo dessa fiscalização consistiu na verificação das instalações da usina de existência e vigência da licença ambiental aplicável da conformidade dos dados técnicos, procedimentos de operação, manutenção, dos aspectos de desempenho técnico, segurança legais, além do cumprimento de recomendação e determinações estabelecidas em procedimentos anteriores. Dessa ação, a SFG emitiu o termo de notificação nº 188 e o respectivo relatório de fiscalização datado de setembro de 13, contendo cinco não conformidades e uma determinação. Em 9 de outubro de 13, foi protocolada a carta em que a GER Amazonas apresenta suas justificativas e esclarecimentos para as não conformidades apresentadas, além de algumas retificações. Em 16 de dezembro de 14, a SFG emitiu um alto de infração nº 28, aplicando uma penalidade no valor de pouco mais de R$ 1.490.000, tendo como base a receita estimada da usina por deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela NEL. E o referido alto de infração foi recebido pela recorrente em 23 de dezembro de 14, e conforme verifico no aviso, o recurso foi protocolado em 30 de dezembro de 14. Ao final das razões do recurso apresentado pela recorrente, essa requer que a SFG conheça do pedido de consideração interposto que seja dado provimento ao recurso e para que seja o alto de infração nº 28 imediatamente arquivado, que não sendo exercido, o juiz de reconsideração seja o presente recurso encaminhado à diretoria da NEL para conhecimento e provimento desse recurso, e que ao final, não sendo acatado os pedidos anteriores, seja penalidade mútua convertida em advertência para nos termos da Resolução 8, do artigo 8º da Resolução 63, ou seja possibilitado a celebração de um TAC pela Gera Amazonas, ou ainda seja reduzida a penalidade aplicada, observando em qualquer das hipóteses acima, a Gera Amazonas não será obrigada a formalizar os contratos sem a garantia financeira adequada. Em 10 de março de 15, a Gera Amazonas encaminhou a carta nº 27, ratificando os termos do recurso. Em 23 de abril de 15, a SFG emitiu o despacho 1.187, em que essa superintendência exerceu o juiz de reconsideração. Em 4 de maio de 15, foi surteado o diretor relator. Em 11 de junho de 15, foi realizada a reunião entre a Gera Amazonas e a NEL, com a minha participação. Em 5 de agosto de 15, a Gera Amazonas encaminhou a carta informando a providência adicionária para a assinatura do contrato, é o relatório. A apresentação real será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da Gera Amazonas. Bom dia a todos, senhores, bom dia. Fala em nome da Gera Amazonas, um produtor independente de energia instalado na região de Manaus, responsável pela usina termoelétrica Ponta Negra, que fornece energia para Amazonas Energia, concessionária de distribuição de energia na região de Manaus. Originalmente, no sistema isolado, o pano de fundo da nossa discussão é exatamente a interligação do sistema Manaus ao SIM. E por conta dessa interligação, por determinação de lei e regulamento da NEL, foi imposto aos agentes o dever de adaptar os contratos existentes. Por contratos existentes, devemos entender o contrato de compra e venda de energia e os contratos de uso e conexão. No caso específico da Gera Amazonas e da Amazonas Energia como compradora, o contrato de compra e venda de energia decorria de uma licitação realizada em 2005, da qual a Gera Amazonas se assagrou vencedora. O alto de infração lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Geração aponta, sobretudo, o descumprimento do prazo para a adaptação desse contrato. Por trás do tema mais amplo, o descumprimento dos procedimentos de rede, que deveria se entender, é o descumprimento do prazo para a adaptação desse contrato. A multa aplicada naquele momento pela Superintendência de Fiscalização foi no valor de aproximadamente R$ 1.500.000. Alguns aspectos relevantes, desde já a Gera Amazonas agradece a oportunidade de poder se valer da sustentação oral, porque no extremo a Gera Amazonas entende que existe um equívoco na instrução do processo. Como o relatório e o voto já foram disponibilizados pelo fato do processo estar em bloco, já foi indicado que a diretoria, ou pelo menos o diretor-relator, manteria a penalidade aplicada pela Superintendência de Fiscalização, com o que a gente não pode concordar. Duas questões relevantes que merecem ser aqui destacadas. Primeiro lugar, a Gera Amazonas não deixou passar o prazo para a adaptação do contrato porque quis, porque foi displicente, porque não atuou, ou porque não tomou as providências necessárias. Acho que não custa falar, a Gera Amazonas opera a UTA que eu me referi, a UTA Ponta Negra. A UTA Ponta Negra tem o histórico talvez mais fantástico do setor elétrico. Construída no prazo, um dos melhores, se não o melhor fator de disponibilidade do Brasil, operada sem grande perda operacional, consumidora eficiente de recursos da CCC. E aqui nesse caso, como já foi explicado outras vezes, a Gera Amazonas foi a grande líder, é um conjunto de produtores independentes que estava migrando junto com a Amazonas Energia Distribuidor, foi a grande líder do processo. A Gera Amazonas liderou todas as reuniões com a ANEL, convocou reuniões com a ANEL, convocou e liderou reuniões com a ANS, convocou e liderou reuniões com a CCE, investiu em consultoria, foi quem contratou consultoria técnica, útil para todo o processo, para viabilizar a interligação. Não precisamos entrar em detalhes, mas uma série de dúvidas surgiram ao longo do processo. Agimos, então, com liderança, com proatividade, acompanhados pela ANEL, que testemunhou todo o esforço. Qual foi o grande problema com a celebração do contrato? Para você celebrar um aditivo, você precisa que as duas partes estejam de acordo. É impossível, por mais que a lei dê um prazo, você celebrar um aditivo, quando a outra parte não quer celebrar o aditivo. Ou quando a outra parte não negocia ou não negocia de boa fé. Essa palavra pode ficar mantida, tá? Não negocia ou não negocia de boa fé. A multa que nos está sendo imposta, como se nós tivéssemos, nós, Gera Amazonas, tivéssemos descumprido a obrigação, pode dar a entender que a Gera Amazonas ou não quis, ou não se esforçou, ou não fez o que era devido ou necessário para assinar. A Gera Amazonas fez tudo o que podia ter feito. Como se não bastasse esse acompanhamento todo junto com a ANEL, a Gera Amazonas, não logrando êxito, procurou o Ministério. A Gera Amazonas patrocinou e liderou e convocou reunião com o próprio secretário de Energia, junto com a Eletrobras, controladora da Amazonas Energia, para tentar resolver esse assunto. A título de curiosidade, em que pé esse processo está hoje? Ele foi parar em mediação na ANEL. A Gera Amazonas, junto com os outros PIS, convocou a mediação, a mediação está em curso, tudo indica que ela vai ser concluída nos próximos dias, e vai ser concluída nos próximos dias, porque a Gera Amazonas propôs a primeira alternativa que tinha proposto há quatro anos atrás, e tinha sido negada. Não foi uma solução intermediária, especulativa, não, 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 a mesma que foi proposta há quatro anos atrás, agora tende a ser aprovada, tudo indica que vai ser aprovada, já é sinal das duas partes para isso. Hoje o processo é trazido à discussão. A pergunta que se faz é, a Gera Amazonas merece ser multada, é justo que ela seja multada em 500 mil numa circunstância dessa? Se a questão fosse só de justiça, me pareceria que não. Eu não quero ficar só na justiça, eu quero trazer um elemento jurídico, porque me parece que a questão aqui envolve, sim, aspectos jurídicos. O que se tem aqui diante de nós é uma típica situação de excludente de responsabilidade. Típica. No caso, a Gera Amazonas, que queria ter assinado, ficou absolutamente impedida de ter assinado. Ela não consegue assinar, não pode assinar um aditivo sozinha. A excludente de responsabilidade, nesse caso, se caracteriza exatamente pelo fato de, existindo o descumprimento do prazo, se reconhecer que esse descumprimento não se deveu, a partir, ou não se deveu como decorrência, de uma atitude culposa, culposa no sentido jurídico, da Gera Amazonas. Tanto é verdade que, há três reuniões atrás, a própria diretoria da ANEL, examinando questão similar, paralela, determinou que a Amazonas, a distribuidora de energia de Manaus, fosse fiscalizada. Paralelo à questão da excludente de responsabilidade, e, de certa forma, irrelevante, mas que é justo mencionar, a SFG fiscalizou a Gera Amazonas, impôs multa, quando eu já disse, vou repetir, a culpa não era da Gera Amazonas. O que aconteceu com a Amazonas Energia? Vai ser fiscalizada a partir da reunião de três semanas atrás, mas o que aconteceu nesses três, quatro anos de intervalo até agora? Ela não foi fiscalizada, ela não foi multada, ela não teve que se defender, e acreditem ou não, ela ainda recebeu formalmente mais prazo da ANEL para fazer o aditivo, como se só ela merecesse o prazo adicional. A Gera Amazonas, não. Isso precisa ser discutido, não é isso que vai mudar a decisão, mas precisa ser entendido. Ela recebeu mais prazo, e nós fomos multados. Ela não colaborou para o processo, e nós que colaboramos, estamos hoje diante de uma situação que só nos resta o Poder Judiciário. e ela ainda vai ter um processo fiscalizatório se iniciando. A questão da excludente responsabilidade do ponto de vista jurídico, requer uma análise jurídica. O que nós estamos aqui hoje não é propriamente para atacar decisão alguma, mas é para pedir que, para benefício da instrução do processo, para que o processo possa ser concluído de uma forma adequada, a questão seja submetida à Procuradoria Geral da ANEL, que então analise, do ponto de vista jurídico, a excludente de responsabilidade. Não que a SFG tenha deixado de fazer isso, mas a SFG certamente não olhou isso numa perspectiva jurídica. E tanto é verdade que a SFG fala no relatório dela, e isso é transcrito no relatório agora do voto, ela simplesmente diz que não foram apresentadas, não foram apresentadas justificativas, item 16 do voto, não foram apresentadas justificativas, argumentos, para descaracterizar o enquadramento da conduta irregular. Puxa vida, eu fui impedido de assinar o aditivo. E ainda que, de uma maneira muito aberta, muito franca, se pudesse questionar essa afirmação, a Gera Amazonas teve sim culpa. Qual culpa? Onde se apurou a culpabilidade? Onde se apurou a minha responsabilidade? Onde, em paralelo, se apurou a responsabilidade da outra parte que deveria assinar o contrato comigo? Por isso, nosso pedido, antes de mais nada, antes de atacar qualquer decisão, qualquer julgamento, é para que o processo, ao invés de ser deliberado hoje, seja retirado de pauta, seja dada a chance à procuradoria se manifestar, nós entendemos que existe aqui, juridicamente, uma excludente de responsabilidade válida. E, para terminar, eu já vi que o tempo esgotou, mas, para terminar, essa não é a excludente de responsabilidade lamentável, triste, com que a NEL está acostumada a se deparar, sobretudo, em implantação de projetos. Durante todo o período em que o aditivo deixou de ser formalizado, porque é uma discussão jurídica interessante, é se o contrato significa exatamente o papel assinado. Certamente não é. O papel assinado é a prova do contrato. Contrato entre as partes, ou o aditivo dos contratos existia, tanto é verdade que, desde a interligação, desde a interligação, que, aliás, já era uma zona para a primeira a terminar, sempre houve as contabilizações e liquidações. As partes estão sem nenhum prejuízo para o sistema, sem nenhum prejuízo para o consumidor, sem nenhum prejuízo para a NEL, Você pode concluir, por favor? Estou concluindo. Última coisa. Reconheço, no juízo de reconsideração da SFG, ela reduziu a multa de 1 milhão e 500 para 500 mil. Só que isso não foi em decorrência disso que está sendo apresentado agora. Ela fez essa redução porque ela reconheceu um erro no cálculo dela de ter considerado um faturamento inadequado. Ou seja, ela reduziu em 66% praticamente a multa, mas não para considerar, por outra razão. Fico à disposição. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, esse processo é exatamente igual a onde três semanas atrás, que foi deliberado na reunião pública de número 3, na qual nós incluímos um item lá no nosso dispositivo, determinando que a CFG fizesse a fiscalização lá, no caso, na Amazonas Energia, para verificar exatamente quais foram os motivos e ou dificuldades dessa não assinatura desses contratos. Porque, na verdade, não foi só com essa, mas agora essa também e outros casos que, porventura, tem. Então, entendo que o processo, embora nós tenhamos feito a decisão de determinar a superintendência que verifique junto aquela distribuidora a não assinatura, em momento algum se perde a fiscalização, porque na data de 2012 deveriam estar assinados com todos. Se você verificar hoje, aquela data de 2012 não foi cumprida de toda forma. Então, eu entendo que nós não perdemos em nada, em nenhum prazo a mais foi dado para aquela distribuidora. Então, a SFG, nem em sua exposição de motivo, descreveu a seguinte forma a não conformidade de NC2 e NC3 que foram mantidas as penalidades, tendo em vista que a superintendência não reconsiderou a decisão. Então, a NC2 é a não celebração do CCD, do CUSD e dos contratos cujos prazos expiraram em setembro de 2012. E também a não celebração do contrato de compra e venda e energia também na mesma data que contra o expirado desde 2012. Ou seja, para todas as outras com certeza que não assinou o prazo expirado se não é a mesma a data é próxima a dessa. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela Gera Amazonas preenche os pressupostos de admissibilidade conforme destaca a SFG na análise do pedido de consideração. Em relação a irregularidades apenadas, a não conformidade de NC1 e NC2 decorreu da não celebração do contrato de conexão do sistema de distribuição e do contrato de uso do sistema de distribuição além do contrato de compra e venda e energia, contrato cujos prazos para assinatura e encontros expiraram desde setembro de 2012 conforme disse acima. E em seu recurso a Gera Amazonas se atém a explanar sobre a UTE Ponta Negra ser modelo de operação e eficiência do setor elétrico sobre o papel da empresa no processo de interligação Manaus e o SIM. Sobre o contrato de suprimento firmado em maio de 2005, a saber, o contrato de compra e venda e energia número 18, 21, de 2005 com a Amazonas distribuidora sobre a interligação de Manaus ao SIM e as negociações para adequação do contrato de suprimento sem contudo apresentar qualquer argumento que configure razões com o condom de descaracterizar o enquadramento da conduta tipificada no inciso 16 do artigo 6 da resolução 63. Ademais, na correspondência protocolada em 10 de março de 15, uma carta de número 27, também referente ao recurso administrativo ao AI-28, o agente ratifica os termos já expostos na correspondência protocolizada em 30 de dezembro de 14, ressaltando a obrigação legal da Amazonas em prestar garantia financeira, questionando se a Amazonas está sendo tratada isonomicamente, ou seja, se a mesa também está sendo autuada em função desse mesmo fato. Para esse FG, a falta de entendimento com a Amazonas e energia para a celebração do contrato de compra e venda de energia CCD e custos não descaracteriza a infração. Não há qualquer óbvio regulatório que impeça a devida assinatura dos contratos de conexão use e compra e venda de energia elétrica pelos produtores independentes de energia elétrica no sistema Manaus, no sistema de resolução 447-2011. Não havendo necessidade de quaisquer deliberação administrativa por parte da ANEL para que os mesmos sejam celebrados. O mistério se faz salientar que a SFG está ciente e é sensível ao fato que o processo de celebração aditiva do contrato de suprimento de energia que envolve todos os produtores independentes de energia no sistema Manaus e Amazonas de energia continua pendendo devido ao fato da falta de entendimento de trás partes. Porém, não é papel da ANEL enquanto órgão fiscalizador e tampouco da SFG em seu papel institucional perante as empresas de geração se eximir de exigir dos agentes do setor elétrico o cumprimento das regras que conferem segurança ao sistema seja ele isolado ou interligado. E no que diz respeito aos pedidos subsidiários da recorrente verifique-se que não se encontra presente requisitos constantes no artigo 8º da resolução 63 para que seja convertida a penalidade mútua em advertência pois a Gera Amazonas é classificada pelo INES como empreendedor tipo 1 e o não cumprimento por parte do agente de todos os procedimentos necessários para interligar integração das instalações de geração ao sistema não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo. Quanto à celebração do TAC também não é possível nos termos do artigo 21 da resolução 63 pois que a geradora não cumpriu com o previsto no artigo 2º da resolução 333 que estabelece critério e procedimento para a celebração de TAC ou seja ela tem que ter alguma coisa que traga benefício aos consumidores e não é o caso de nenhum tipo de obra ser feita. E ainda a Gera Amazonas argumentou que a empresa não pode receber a mesma dosimetria que foi aplicada a outros produtores independentes pois esses foram atuados por ainda não terem cumprido todos os requisitos de procedimento de rede ONF o que efetivamente não é o caso da Gera Amazonas. Além disso a penalidade aplicada pela SFG teve base na receita estimada à usina em fase potência requerida pela distribuidora local e para a SFG em seu artigo 15 da meia 3 estabelece que a fixação do valor de mútuo serão consideradas abrangência, gravidade e infração os danos a ela resultantes para o serviço e para os usuários. Vantagem oferida pela infratora existentes de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos sendo estabelecido no exercício do poder discricionário da superintendência que quanto a abrangência e gravidade da infração será aplicado o percentual de até 50% no valor total calculado como penalidade onde serão observadas a gravidade e a ação ou missão do agente a exposição de empreendimento e pessoas de risco iminente ou comprovado a exploração de bens públicos e a relevância do empreendimento para o sistema intelegado nacional e dos diversos sistemas isolados e no presente caso trata-se de um produtor independente que compõe o sistema de Manaus com a capacidade instalada de pouco mais de 85 megawatts e comprometimento de fornecimento do sistema energético nacional de 60 megawatts esse PI é responsável pelo abastecimento do Estado que se encontra ainda classificado no sistema isolado mesmo estando parcialmente interligado ao sistema interligado nacional desde o dia 9 de julho de 13 o que considerando a importância de sua geração no sistema para o qual a energia produzida pelo mesmo é fornecida não há o que se alegar que o descumprimento do procedimento de rede seja irrelevante para a segurança da rede de operação a SFG manteve a dosimatria pelos mesmos fundamentos já apresentados em sua exposição de motivo da infração hora e recorrido essa superintendência aplicou um percentual de 50% para abrandamento sobre o valor total da multa conforme o critério adotado a tida de abrangência e gravidade da infração dando os resultantes para o serviço do usuário vantagem oferido pelo infrator e a existência de sanção administrativa recorrível nos últimos quatro anos obtendo-se o valor de multa a ser aplicado ao agente com o que concorda finalmente a SFG 14 argumentos apresentados pela Gera sobre a base de cálculo para a aplicação da penalidade de acordo com a SFG no momento da aplicação dos dados de infração da superintendência ela utilizou uma estimativa de faturamento da empresa relativa aos últimos 12 meses anterior da laboratura do alto de infração posteriormente a empresa apresentou documentos sobre os valores realizados efetivamente nesse período dessa forma a SFG reconsiderou o valor da penalidade pois a base de cálculo passou de 298 milhões para pouco mais de 85 milhões em 12 meses e dessa forma a tabela 1 representa o resumo com as não conformidades e as 12 metrias dos respectivos valores finais de penalidade após a análise do recurso por fim em fase das alegações da GERA quanto aos empecilhos da Amazônia distribuidão para assinatura do contrato de compra e venda de energia uso e conexão sobre esse ponto na terceira reunião pública ordinária de 2016 a diretoria da ANEL determinou a SFG que faça uma fiscalização na Amazônia distribuidora de energia Eletrobras distribuição Amazônia para apurar eventuais responsabilidades dessa distribuidora referente a não celebração tempestiva desses contratos com a RioAmazônia e com outras empresas processos sobre minha relatoria Então diante do exposto que conta do processo em tela voto primeiro por conhecer do recurso administrativo interposto pela GERA Amazonas em fase ao do infração número 28 lavrado pela SFG para numérico dar-lhe parcial o provimento e manter a penalidade de multo no valor total de pouco mais de R$ 426.000 Nos termos do juízo de consideração exercido pela SFG valor é esse que deverá ser recolhido conformidade com a legislação vigente é o voto Em discussão É aqui como você comentou de fato já teve um processo similar a esse e talvez aqui uma reflexão que eu sugiro para a SFG é porque eu acho que quando ela analisa essa questão pelo lado da geradora nada impede que ela faça também a verificação do lado da distribuidora não precisa ser a SFG a fazer a análise eu acho que quando ela está fazendo e aí eu concordo uma avaliação sobre o que levou a não assinatura é até melhor que ela faça já com comitante com as duas partes claro fica prejudicado no método dá-lhe parcial provimento no sentido de manter a penalidade de multa no valor total de pouco mais de 426 mil reais nos termos do juiz de reconsideração exercido pela SFG próximo e tem oi a a a a Obrigado.